A doença tem intrigado muita gente em Natal. Os meus casos surgiram no Tirol e logo em seguida se espalhou por outros bairros. Houve quem associasse os sintomas a virose da mosca, bem conhecida aqui no Rio Grande do Norte, mas também no Ceará. Mas há quem afirme que se trata de um árvore virose atribuída ao mosquito Aedes aegypti. Vetor da dengue, zika e chikungunya. Minha convidada hoje é Juliana Araújo, coordenadora de vigilância sanitária da Secretaria de Saúde da capital. Ela vai ajudar a descobrir esse mistério. Vamos lá. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Jornal. Obrigada pela oportunidade e a informação. Afinal, virose da mosca ou doença ligada ao mosquito Aedes aegypti? Bem, nós estamos retratando aí duas situações, certo? Existe no período chuvoso o aumento das duas viroses. Tanto a virose que é veiculada pela mosca, que pode ser um rotavírus, pode ser inclusive bacteriana ou de algum parasita diferente, porque a mosca se torna um veículo e o aumento de chuvas aumenta a proliferação de mosca e aí causa essa busca pelos pronto-atendimentos de pessoas com diarreia, com vômito, com a questão da desidratação, principalmente quando é criança ou idoso. Então, tem que ficar atento para a questão da higienização, a questão de lavar bem os alimentos, a questão de manter a casa limpa para evitar esse veículo que seria a mosca. Esse é um ponto. Existe sim o aumento desse tipo de viroses ou doenças bacterianas veiculada pela mosca no período chuvoso. E existe também o aumento das arboviroses, que aí o vetor já não é a mosca, o vetor é o mosquito Aedes aegypti, que causa dengue, zika e chikungunya e outras doenças que ainda não estão circulando em nosso estado e nem em nosso país, certo? Várias arboviroses. No bairro do Tirol é um caso específico de arbovirose, ou seja, temos muitos imóveis fechados, né? Aí, pelo levantamento da vigilância, já temos 89 imóveis fechados, onde os proprietários não cuidam dessa limpeza e acumulam lixo ou água de piscina e etc. E acaba proliferando o vetor, que precisa da água parada, né? E aí o aumento de casos de chikungunya na área, porque tinha muita gente que lá no período de 2016, quando houve o boom da chikungunya no Rio Grande do Norte, no município de Natal, não pegaram a doença. Então, tivemos um bolsão, digamos assim, de pessoas suscetivas a pegar a doença. Então, diante do que você está falando, a chikungunya está voltando com força aqui na capital. Exatamente. Principalmente localizada no bairro de Tirol, onde tem uma área de pessoas que ainda não contraíram a doença, e também temos um grande número de imóveis fechados e de reservatórios do vetor Aedes aegypti. Juliana, nós temos pelo menos seis tipos de arbovirose, né? Diante do seu relato, a gente tem que se preocupar mais com a virose da mosca ou com o mosquito Aedes aegypti, com as arbovirose ou com as duas coisas? Eu acho que a gente tem que se preocupar com as duas coisas. Epidemiologicamente falando, é importante essa questão também de trabalhar a higienização dos alimentos. São doenças que podem levar a óbito, sim, também pela desidratação ou pela complicação dessa doença, principalmente as pessoas com imunidade frágil. A arbovirose é um grande fator também que, concomitantemente, circula nas seis sorotipos. São quatro sorotipos da dengue, o vírus da zika, o vírus da chikungunya. É um risco à saúde coletiva. E o que a gente mais alerta é que é um problema de cidade, não é um problema de saúde pública apenas. É um problema do lixo, é um problema da intermitência da água e é um problema principalmente da população que deixa sua residência vulnerável. O telespectador deve estar se perguntando o que é um arbovirose, como é que diferencia em relação a virose. Explica para a gente a diferença. Exatamente. A arbovirose, esse nome científico, é utilizado para todo vírus que é causado por um vetor. Então, arbovírus, aquele vírus que é transmitido por um vetor, por um mosquito. Mas a virose da mosca também tem um vetor que é a própria mosca. É, mas nem sempre é só uma virose, nem sempre é só um vírus. Pode ser bactéria, pode ser um parasita, pode ser um rotavírus, é um exemplo do... Então, a mosca pode ser veículo de outras doenças além da... De outras doenças. De outras doenças, exatamente. E a mosca, ela não carrega internamente. Ela carrega através, ela pousa em uma área contaminada e depois ela pousa no seu alimento e isso faz com que ela seja apenas o veiculador. É como você falou, veículo, né? E o vetor, e o vetor é de Zegipe, que causa a arbovirose, ele internamente processa o vírus, ele suga o sangue de uma pessoa contaminada e repassa para uma pessoa sadia. Então, ele realmente é quem transmite aquela doença. Então, a arbovirose é quando ela é transmitida pelo próprio mosquito. Ou seja, ele suga da pessoa doente e suga da pessoa sadia também. Então, ele tem esse trânsito do vírus em seu organismo. Como é que a Secretaria Municipal de Saúde está enfrentando esse surto? E novo surto de chikungunya. Não só o surto da virose da mosca, mas também o surto da chikungunya. O surto das viroses diarreicas, a gente monitora semanalmente. Toda semana, as unidades de saúde e os hospitais são obrigados a enviar à Secretaria todos os casos de diarreia que acontecem na cidade. E aí, a gente enfrenta com a educação, a qualidade da água e a orientação à população, a higienização dos seus alimentos e da sua residência. Em relação às arbovirose, o município semanalmente mapeia os bairros da cidade. Através de armadilhas, a gente coloca a cada 300 metros de raio, uma armadilha onde a gente coleta os ovos e semanalmente a gente conta esses ovos. Naquele local que os ovos estiverem crescendo, ou seja, a densidade aumentando, a gente já atua no bloqueio do vetor nessa área. Então, vocês fazem um monitoramento da mancha do mosquito, podemos dizer assim, né? Exatamente, que a gente chama o georreferenciamento de área. Então, onde está ficando vermelhinho, aquele bairro que está ficando vermelhinho, a gente já atua na ação de combate ao vetor. Você falou aqui, no caso do Tirol, muitas casas fechadas ali, se transformando em verdadeiro zoológico da dengue, chikungunha e zika. Como é que o município está agindo nesses imóveis que estão fechados? Vamos lá. Primeiramente, a gente detectou há mais ou menos 15 dias atrás toda essa questão do aumento de densidade de ovos lá. Já entramos com a eliminação mecânica, que é quando a gente vai e retira, uma equipe muito proativa, retirando esses focos mecânicos. Entramos também com a UBV pesada, que é o carro fumacê conhecido, e entramos também com a UBV costal ou focal, que é aquele que o próprio agente carrega e faz em áreas menores que o carro fumacê não pode entrar para diminuir a população de adultos. Com o comitante, nós fizemos o mapeamento da área de imóveis fechados, onde a gente está vendo junto às outras secretarias a entrada desses imóveis. Porque a gente tem que ter legalmente um respaldo para poder adentrar nesses imóveis. Para invadir, tem que ter autorização da justiça. Exatamente. Ou após a notificação do proprietário, se ele não responder, a gente entra porque é um caso de saúde pública. Apesar do surto, aliás, a gente pode até falar em surtos, a situação está sob controle? A situação está sendo monitorada, ainda é uma área delimitada, ou seja, está sob controle da vigilância. Nós ainda não vimos a questão da arbovirose se espalhar nas demais áreas da cidade. Então, a gente vê que é um bolsão ali de pessoas que realmente não pegaram a doença em 2016 e está proliferando de forma rápida. E a tendência é a gente bloquear nessa área, para que não se espalhe e se torne um risco na cidade como um todo. Eu acompanhei na semana passada, além de Tirol, falou-se muito em casos em Ponta Negra. Ponta Negra preocupa? Ponta Negra, ela não tem um indicativo de surto. A gente vê, em comparação ao ano passado, no mesmo período, a gente tem uma notificação de 1.800 casos no mesmo período em toda a cidade e agora a gente está com menos de mil casos notificados para arbovirose em toda a cidade. Então, o ponto localizado de surto realmente é Distrito Leste, pegando ali Tirol, Petrópolis. As demais áreas, como o Distrito Oeste, pegando ali Cidade da Esperança, Felipe Camarão também está com um pouquinho de densidade vetorial, mas não temos doentes ainda numa transmissão sustentada. E o bairro de Ponta Negra apresenta casos esporádicos, que aí a gente não considera surto. O surto é quando é localizado, quando tem uma transmissão sustentada e quando a gente tem vetor para transmitir isso para outras pessoas. Há um telefone ou um contato com a secretaria que a população possa fazer registro ou denunciar alguns casos? O 0800 da denúncia é o 0800-281-4031. A gente recebe esse chamado. Não se preocupem, vai dar o culpado mesmo, vai dar as chamadas em espera, porque é uma demanda, mas retornem à ligação e a gente transmite isso para as equipes distrituais e a gente tem endemias para atender a denúncia. Vamos repetir, 0800-281-4031. Obrigado, Juliana Araújo, ela que é coordenadora de Vigência Santária da Secretaria Municipal de Saúde aqui em Natal. Obrigado, boa sorte no trabalho. Obrigada. Obrigada. Obrigada.